Eita! Vixe! Hum... Eles vão brigar! Calma! Fiquem calmos! Xiii! O que você tá fazendo? Comendo Nutella! Me dá um pouquinho? Hum... Que Nutella estranha! Acabando! Eu vou buscar mais! Cheguei! Deixa eu pegar mais um pouquinho! Que Nutella estranha! Hum... O que? Ele sumiu! O pequenininho também! Vem! Vamos ver se você vai sumir também! Vixe! A mágica não funcionou com você! Oi! 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 Oi!